Olá, sou Manuela Figueiredo, nutricionista e idealizadora do Instituto Nutrição Comportamental. Estamos vivendo momentos desafiadores, mas eu estou aqui, hoje, para reforçar que sim, é possível realizar um atendimento sério, responsável e de qualidade de forma online. Antes de começar, eu quero te convidar para deixar seus comentários e dúvidas aqui na nossa página. Conta o que você está achando das aulas, se está curtindo o conteúdo, se tem alguma dúvida, que a gente vai ser super cuidadosa para responder a todas as perguntas e todos os comentários, ok? A gente vai discutir seis tópicos. O primeiro é como se preparar para um atendimento nutricional online. O que você precisa fazer antes, durante e depois da sua consulta. O segundo são consultas de primeira vez e de acompanhamento. Falar um pouco sobre isso. O terceiro, como deve ser o ritual da sua consulta. O quarto, vamos falar um pouquinho como as metas podem te ajudar nesse processo. E o quinto, como deve ser o contato com o paciente. Como trabalhar elementos como a compaixão, a empatia e o acolhimento à distância. E o sexto, como terminar a sua consulta online promovendo vínculo, contato remoto e parceria para ajudar seu paciente a mudar e melhorar a relação dele com a sua alimentação. Vamos lá? Vamos então começar com o primeiro tópico. Preparação para sua consulta online. Antes e durante. Talvez você já até esteja habituado com atendimentos à distância. Mas a grande maioria dos nutricionistas está mais acostumado mesmo com as consultas presenciais. Eu estou bem habituada com consultas à distância. Mas sempre após uma primeira consulta presencial. Agora, isso passa a ser um desafio. Porque todos nós precisamos se preparar para esse primeiro contato que acontece através de uma tela. E não no tete a tete. E aí, vou compartilhar aqui com vocês algumas dicas. Porque é mais desafiador. Então, antes de começar todo o nosso atendimento, a gente precisa de alguma preparação antes da consulta. É super importante que você abra o seu dia de trabalho. Então, tenha uma lista. Saiba exatamente quem você vai atender. Tenha esses contatos dos seus pacientes. Lembre das histórias deles. Ou se é uma primeira vez que você não conhece. Mas se prepara para isso. Porque é desafiador. Dá mais uma checada em tudo que você precisa. Está tudo ali. Sua água, seu café. E, de fato, como é que você vai fazer lá as suas anotações. Mas, acima de tudo, o ponto aqui é cuidar de você. Quando você chega no consultório, você abre, liga o computador. Coloca essa intenção também, mesmo nesse atendimento online, de um bom dia de trabalho. Porque a gente precisa estar bem para cuidar das outras pessoas. Estar online é, com certeza, mais cansativo e mais desafiador do que quando você tem o seu paciente na sua frente. Então, só para te dar um exemplo. O seu paciente vai ver quando você se serve de uma água ou você se curva para fazer uma anotação na consulta presencial. Mas nem sempre ele vai ver isso no enquadramento da tela do computador ou do seu celular. E, eventualmente, se você desviar esse olhar, ele pode até se sentir inseguro ou desinteressante se você deixa de fazer esse contato com ele. Então, é importante que você avise que você vai estar fazendo essas coisas. E que, quando você inicia essa consulta online, você recebe o seu paciente, que você possa conversar um pouquinho sobre assuntos mais triviais. Geralmente, a gente pergunta como é que estava o trânsito ou você pegou chuva. Aqui, não. Você vai perguntar sobre outras coisas. Sobre a conexão, se ele está te ouvindo bem. Mas, quando você pergunta essas coisinhas mais ou menos importantes, você tem a oportunidade de observar seu paciente. Se ele está tranquilo, se ele está bem-humorado, se ele está triste, se ele está ressabiado por estar online, preocupado com a aparência dele no vídeo ou se está tudo bem, se ele está confortável. Porque, se ele estiver desconfortável, é importante que você cuide disso antes de começar a entrar em questões mais objetivas. Então, que você possa tentar deixar ele mais descontraído, mais seguro, mais à vontade. Bom, muito importante é isso que eu comentei, né? Se você abaixar ou se você fizer alguma digitação, não é porque você está entrando no Google ou na internet, mas é que você está realmente anotando coisas sobre ele. Aí, você aumenta a sua chance de garantir uma boa consulta, porque você está colhendo o seu paciente desde o início e se mostrando disponível para ouvi-lo e interessada na história dele. O segundo tópico, né? A gente fala um pouquinho dessa consulta de acompanhamento e consulta de primeira vez. As sugestões que eu falei acima, elas valem para todas as consultas. Mas a gente tem que saber que tem coisas que têm que ser olhadas com muito, muito, muito cuidado. Uma consulta de acompanhamento pode ser menos desafiadora do que uma consulta de primeira vez. Quando você já conhece o paciente e ele está retornando para dar continuidade do tratamento, talvez você pode se sentir mais relaxado, mais à vontade e menos pressionado para desempenhar e performar bem. Afinal de contas, aquela pessoa já te conhece e ela está voltando. Na consulta de primeira vez, talvez você tenha que ser mais cuidadoso com essa sua presença e atenção plena ao paciente. De novo, que são sempre importantes. Mas mostrar para ele, aquela pessoa que ainda não te conhece, que você está ali, de coração aberto, para ouvir a história dele. Dedicando toda a sua atenção plena. Olhos, ouvido e coração. Em ambos os casos, procure sempre se lembrar que de todos os seus sentidos, o olhar talvez seja o mais importante numa consulta à distância. E por isso procure demonstrar o seu interesse, a sua escuta, a sua percepção e até mesmo a sua fala por meio do seu olhar. Lembre-se que pelo seu olhar e também por movimentos afirmativos de cabeça, você demonstra o seu interesse e a sua escuta para esse seu paciente. Você pode precisar até de mais tempo para a consulta de primeira vez. Se esse for o seu caso, se organiza para isso, como também você pode enviar uma ficha de cadastro, até mesmo algumas informações mais específicas. O seu formato de anamnese, para ele por e-mail ou por WhatsApp antes da consulta. Mas então, para que você consiga fazer essa consulta. Então vamos para o ritual da consulta. Como é que você faz para conduzir uma consulta sua da melhor maneira possível e dar conta do seu recado no tempo que você tem online. Como eu disse, o tempo de consulta pode até ser variável. Mas independente disso, você pode criar uma estrutura para ela. E aí a gente tem três momentos importantes. O início, o meio e o fim da consulta. O início vai te ajudar a criar ou retomar o vínculo, ouvindo a história do seu paciente. No meio, você vai ajudá-lo. E o fim, para que ele saiba com clareza e segurança de terminar a consulta com algo que ele acredite que ele vai dar conta de fazer. Então, início é vínculo. Meio é meta. Combinados. Fim é acreditar que é possível. Sim, claro, nem sempre isso vai acontecer exatamente como você planejou. Mas se programar dessa maneira vai te ajudar a trabalhar a escuta na primeira parte da consulta para te ajudar a identificar quais são os pontos mais importantes que seu paciente está te trazendo. Esse é o momento de fazer anotações importantes, detalhadas. Aqui eu faço um parênteses para falar sobre as anotações. Anote, anote e anote. Tudo o que você achar que pode ser importante. Exemplo, seu paciente te conta que ele está estudando muito para uma prova de matemática na semana seguinte ou para um concurso porque ele quer ser delegado. Anote. Esse será um gancho para uma retomada de vínculo, por exemplo. Porque você pode perguntar na outra vez, né? Mas como anotar tudo se a gente tem que olhar para ele o máximo de tempo possível? Então, assim, seja sucinto, você pode anotar assim, prova matemática, concurso, delegado, 15 dias, né? Esse foi um exemplo de situação de vida. Agora eu trago um exemplo, por exemplo, de alimentação. Ele pode te contar que um dia comeu demais um biscoito recheado e que na infância ele ganhava esse biscoito da avó, então tem essa memória e ele comia escondido. Você pode anotar biscoito, avó, infância. Lógico, para coisas que você percebe e sente que são relevantes e importantes para o seu paciente. Porque você vai poder retomar e isso te ajuda a lembrar e você usar essas coisas em outras situações. Se você foi pego de surpresa, como eu, né? E está sem seus prontuários, vai fazendo essas anotações paralelas, seja no computador, seja por escrito, para que você depois anote, atualize seus prontuários e que você esteja de acordo com a norma dos conselhos. Porque não é porque é online que não tem que ter prontuário. Todos os pacientes precisam ter um prontuário com todas as suas anotações e condutas, tá? Bom, depois você vai ter a segunda parte da sua consulta, né? Para retomar alguns pontos importantes com o seu paciente. Quais são os desafios? Quais são as metas? Esse é o momento mais importante da sua consulta. Eu chamo do coração da sua consulta. A gente vai falar sobre o fim da consulta daqui a pouquinho. Mas enquanto isso, você pode estar se perguntando, mas será que eu vou conseguir fazer tudo isso de forma online? Sim, claro, é possível, né? Cada consulta de nutrição comportamental, ela é única. Sabe por quê? Porque o seu paciente é único. E a sua maior fonte de informação é ele, é o seu paciente. Se você escuta ele de verdade, você terá muitas vezes as respostas na própria fala dele. A maneira como você às vezes devolve uma informação para ele, pode ajudar ele a refletir de forma diferente algo que ele já sabe. Um paciente diz que precisa parar de comer doce, porque engordou muito. Tem medo de ficar diabético, etc. Você escuta e pode devolver para ele. Puxa, eu estou entendendo que você acha que precisa parar de comer doce, mas não consegue. E ele vai dizer, né? É isso mesmo? Sim. E aí você tem um outro gancho. Puxa, eu vou te fazer uma pergunta. Você quer parar de comer doce? Nessa hora, ele para para pensar. E talvez ele te responde, não sei, sim ou não. Mas é bem diferente de preciso parar. Porque você vai poder, então, começar uma nova conversa sobre precisar e desejar. Sobre o que ele já tentou, sobre o que ele está pronto para mudar. Porque talvez ele não esteja, né? É muito conteúdo que a gente tem para explorar sobre as consultas e que eu gostaria muito de dividir com vocês. Mas não dá tempo de passar tudo. Então eu queria que vocês deixassem os seus comentários e as suas dúvidas que eu respondo. Então a gente está chegando aqui no nosso quarto tópico. As metas. A gente ouve tanto falar em metas, né? Mas será que a gente explora e entende por que usar essa ferramenta é tão valioso para mudança de comportamento? No início da consulta e até esse momento, você, nutricionista, talvez já tenha lembrado de ter feito ou pode fazer agora essa pergunta. O que você gostaria de mudar? Quais são as razões para essa mudança? Muito rapidamente, quando a gente fala de metas, eu vou explicar aqui para vocês, a gente usa o acrônimo de metas. E a gente tem, nessa palavra, uma maneira de entender esse conceito. Então o que quer dizer metas? O M tem a ver com motivo. Escolher um motivo positivo para cumprir a sua meta. Por exemplo, aumentar o consumo de fibras porque eu acredito que meu intestino vai funcionar melhor. A meta tem que ser específica, ou seja, precisa ser escrita de forma muito detalhada. Comer aveia no café da manhã, cereais integrais no almoço e no jantar, pelo menos cinco vezes na semana. Por isso eu vou cozinhar e levar minha marmita e jantar em casa. Tempo. Tempo. A precisa de tempo para execução. Vou fazer compras no fim da semana e monitorar minha regularidade por 30 dias. Alcançável. Eu sei que eu posso seguir esses combinados porque, na verdade, eu gosto dessas comidas. E é um processo e eu sei que eu posso ser um pouco flexível. Lembra dos cinco dias? Sustentável e com significado. Eu não aguento mais o meu intestino que não funciona. Então, eu quero mudar isso e manter o intestino regular. Você pode, então, concluir com o seu paciente pedindo que, depois desse detalhamento, ele te responda de forma objetiva e detalhada, depois dessas reflexões, qual é a meta dele. Será que ele pode escrever ou você pode escrever essa meta detalhada? E aí, sim, pronto. Você tem um combinado com ele. Tem muita coisa para ser explorada sobre meta e várias outras ferramentas também. Eu te deixo aqui com essa sensibilização desse conceito de metas, do que significa, e uma possibilidade de aplicá-la de uma forma bastante objetiva. E aí, eu trago o nosso quinto tópico. A gente vai falar um pouquinho de compaixão e de autocompaixão. De empatia e de acolhimento. Então, tem várias maneiras de a gente fazer isso e eu vou citar apenas algumas. Procure sempre ouvir o seu paciente com toda atenção, com aceitação e curiosidade. Procure agradecer, elogiar e reconhecer a importância dele ter te procurado, procurado ajuda. Procure ter sempre um bom tom de voz. E evite julgar ou demonstrar julgamento. Mostre a ele que ele pode confiar em você. Proponha novas perspectivas e que é possível mudar. Quando você traz essa atitude no seu atendimento, você está sendo acolhedor e praticando empatia, compaixão e também autocompaixão, que envolve sermos gentis com nós mesmos, tratarmos com bondade e amorosidade, em vez de sermos rígidos ou autocríticos e julgadores. E isso vale para quando a vida vai bem, mas também para momentos como esse que a gente está vivendo, quando as coisas estão erradas ou saem do nosso controle. E acontecem coisas que a gente não gostaria, que não são como a gente gostaria. Essa capacidade de sermos gentis conosco, com uma postura de curiosidade e de aceitação dos nossos próprios pensamentos e sentimentos, ela é essencial para a gente poder cuidar de outras pessoas. Então, cuidar de você para cuidar do outro. Esse é um bom mantra. Estou cuidando de mim? Eu posso cuidar do outro. Como a gente falou no começo, foi no banheiro, está com fome, então eu tenho um chazinho para você tomar ao longo das suas consultas. E por isso que é tão importante a gente cuidar do nosso setting do trabalho. Com as consultas online, é a mesma coisa. A gente precisa de pausa, de momento de se reconectar, de momentos de autocompaixão. E aí vão algumas dicas. Então, separa no seu dia pelo menos alguns minutinhos para você, para refletir, para se perceber, para parar para respirar ou até meditar. Especialmente nesses momentos sem precedentes, com tantas histórias que a gente tem recebido. Procure ter alguns intervalos ao longo do dia, que você pode comer, ir no banheiro, fazer um telefone. Lembra de você, né? Então, assim, o que você pode fazer por você hoje? Para se acolher, para se acalmar, para se divertir. Lembra, no final, de agradecer pelo seu dia e de criar alguns planos e intenções para o dia seguinte. Isso é super importante. Isso é autocompaixão e te propõe ter compaixão. O nosso sexto tópico. Toda consulta, infelizmente, precisa terminar. E esse fim é a hora que a gente ajuda os nossos pacientes a criarem condições e acreditem que é possível mudar. Esse é um momento de você reafirmar com ele os combinados e as metas. De sugerir quando vocês vão se ver de novo. E, acima de tudo, de deixar claro como ele pode te acessar, como ele pode acessar e pedir ajuda, enquanto a consulta não chega. Nessa hora, você pode dizer para ele que você vai dar todo o suporte para ele conseguir atingir os objetivos dele e que você preparou materiais super especiais e que você vai mandar para ele por e-mail ou pelo WhatsApp. Aqui vale, obviamente, a sua criatividade. Mas eu vou te passar só algumas ideias que podem te ajudar para você mandar para ele. Você pode, nesse momento especial, mandar um e-book com receitas ou receitas à bolsa, vídeos até de você preparando aí alguma receita, lugares bacanas e especiais de delivery, informativos e curiosidades sobre a condição dele, sobre a necessidade dele, algum infográfico, sugestões de aplicativos de atividade física, de atividades de respiração ou de meditação, né? Ou até um infográfico sobre Mindful Eating ou comer intuitivo. Enfim, coisas que você acha que podem ajudar ele nesse processo. Nesse momento, o olho no olho é essencial. Essa é a hora. Pois aproxima, reafirma e confirma que vocês têm uma parceria. A gente precisa, sim, de técnicas e conhecimentos específicos. Mas, acima de tudo, a gente precisa de olho no olho, de conexão, de relacionamentos. Cada pessoa que entra no seu consultório presencial ou virtual é única e especial. E, por alguma razão, ela cruzou o seu caminho. E você pode fazer uma diferença na vida dela e ela na sua. O que mais me encanta e me dá certeza de estar praticando uma nutrição que faz sentido é ver que isso funciona mesmo, para todos. Os nossos alunos do Intensivo Online, eles começam o curso mais quietinhos, talvez ansiosos, para ter logo todo o conteúdo. Mas, aos poucos, eles vão incorporando e praticando essa nutrição comportamental e vão mudando, vão se empoderando, vão se reafirmando, se sentindo mais seguros e satisfeitos. E isso é muito gratificante. Quando a gente troca isso com os alunos nas lives, os relatos maravilhosos dos pacientes, como os pacientes começam a entender e formar essa parceria, e entender que é um processo. Um dos grandes diferenciais é que os pacientes fidelizam, eles entendem que é um processo e que eles precisam investir neles mesmos. E, para isso, isso para a gente, para nós, nutricionistas, é muito, muito, muito maravilhoso. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Foi um prazer estar aqui com vocês. E até uma próxima aula. E até uma próxima aula.